Oi! Em nome de Sampa Music Produções Isso é pisada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus Quando eu ligo meu paredão, as alvinhas começam a dançar Coloca a cerveja no gelo e a carne pra assar Hoje é dia de revoada, hoje é dia de ficar solteiro De beijar na boca da mulherada e dançar piseiro Vambora, vambora, vambora revoar Vambora, vambora, vambora revoar Hoje tem desmantelo, cachaça e piseiro Traz a dose de pitu e o uísque com gelo Vambora, vambora, vambora revoar Vambora, vambora, vambora revoar Hoje tem desmantelo, cachaça e piseiro Traz a dose de pitu e o uísque com gelo Um alô especial pro meu parceiro Leandro Lata Barbearia e Adega LS Tamo Juntos E volta pra tocar no paredão Quando eu ligo meu paredão As alvinhas começam a dançar Coloca a cerveja no gelo E a carne pra assar Hoje é dia de revoada Hoje é dia de ficar solteiro De beijar na boca da mulherada E dançar piseiro Vambora, vambora, vambora revoar Vambora, vambora, vambora revoar Hoje tem desmantelo, cachaça e piseiro Faz a dose de pitu e um uísque com gelo Vambora, vambora, vambora revoar Vambora, vambora, vambora revoar Hoje tem desmantelo, cachaça e piseiro Faz a dose de pitu e um uísque com gelo Vambora, 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 vambora E volta pra tocar no paredão E o nome da fera é Santiago Silva Compositor No alozão especial pro meu parceiro E.D. Hilton E sua esposa Adriana Lá do Adriana Zbá Tamo juntos Hoje vai ser vaquejada O chicote estrada O bicho vai pegar Já convidei a mulherada Pra que bancada Tanto cê bater palma Beber e zoar Que bom e causante Já calcei a bota Usar chapéu de couro E o cinto da hora Celei o meu cavalo Chicote e espora Vaqueiro estilizado É isso que elas gostam Como é difícil essa vida de peão Montado no cavalo Derrubando boi no chão Tabutando com gado Essa é minha profissão Essa é a vida do vaqueiro no sertão Como é difícil essa vida de peão Montado no cavalo Derrubando boi no chão Tabutando com gado Essa é minha profissão Essa é a vida do vaqueiro no sertão Alô meu parceiro Jake Tamo juntos E o nome dele é Maciel Lá do Boteco União Hoje vai ser vaquejada O chicote estrada O bicho vai pegar Já convidei a mulherada Pra que bancada Torcer bater palma Beber e zoar Que bom e causante Já calcei a bota Usar chapéu de couro E o cinto da hora Celei o meu cavalo Chicote e espora Vaqueiro estilizado É isso que elas gostam Como é difícil essa vida de peão Montado no cavalo Derrubando boi no chão Tabutando com gado Essa é minha profissão Essa é a vida do vaqueiro no sertão Como é difícil essa vida de peão Montado no cavalo Derrubando boi no chão Tabutando com gado Essa é minha profissão Essa é a vida do vaqueiro no sertão Música 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 Salão SLX Rua 51 Número 929 Próximo ao açougue do Val Organização Nailson Júnior's Bar Rua 48 Bairro São Francisco Música Ai que saudade de você Nas nossas noites de prazer Quando na cama você me pedia Vai vaqueiro me faz gemer Pedendo pra mim botar com força Ai que saudade da sua gemidinha Saudade de te levar pra cama Com minha boca tira sua calcinha Gêmeo gostosinho, papaiu Ai ai Gêmeo gostosinho, papaiu Ai ai Eu fico tão feliz quando cê tá na minha cama Eu fazendo gostosinho Você dizendo que me ama Gêmeo gostosinho, papaiu Ai ai Gêmeo gostosinho, papaiu Ai ai Eu fico tão feliz quando cê tá na minha cama Eu fazendo gostosinho Você dizendo que me ama Estúdio John John Gravando ao vivo E o nome da fera é John No Beach Ai que saudade de você Nas nossas noites de prazer Quando na cama você me pedia Vai vaqueiro me faz gemer Pedendo pra mim botar com força Ai que saudade da sua gemidinha Saudade de te levar pra cama Com minha boca tira sua calcinha Gêmeo gostosinho, papaiu Ai ai Gêmeo gostosinho, papaiu Ai ai Eu fico tão feliz quando cê tá na minha cama Eu fazendo gostosinho Você dizendo que me ama Gêmeo gostosinho, papaiu Ai ai Gêmeo gostosinho, papaiu Ai ai Eu fico tão feliz quando cê tá na minha cama Eu fazendo gostosinho Você dizendo que me ama Gêmeo gostosinho, papaiu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É de ano e comecana de ligar O paredão bota a Samara pra dançar Bora pro desmantelo com pisada de vaqueiro Hoje eu vou revoar sem ninguém me atrapalhar Chegou o fim de semana É de ano e comecana de ligar O paredão bota a Samara pra dançar Bora pro desmantelo com pisada de vaqueiro Hoje eu vou revoar sem ninguém me atrapalhar Pestar já vai começar Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E aí E aí E aí E aí E aí